Música Quando falamos em pressão, o assunto, pressão, o conceito, pressão, esse assunto é um conceito muito importante. Temos aqui, nessa figura, uma faca. Aqui nós temos um amulador, um afiador de faca. Temos aqui alguns alimentos. Nesse caso, um exemplo, quando a gente fala em pressão, quando uma faca não corta muito bem, você vai cortar algum alimento e ela não consegue cortar com a mesma eficiência que cortava antes, nós falamos, aliás, que a faca está cega, que ela perdeu o corte. Então, o que você faz? Você utiliza essa faca e atrita nesse objeto. Esse objeto você também consegue comprar em algumas lojas. E você consegue afiar a faca. Mas o que significa afiar a faca? Depois de um tempo, quando você afiou a faca, você consegue cortar o alimento com muito mais eficiência. Então, esse é um exemplo importante também, quando a gente fala em pressão. Outro exemplo, temos aqui uma pessoa que está caminhando sobre a neve. Vamos pensar no seguinte, imagina que uma pessoa esteja, por exemplo, de salto. Uma mulher está de salto andando na neve. Ela vai conseguir andar de salto na neve com eficiência? Não. Provavelmente ela vai afundar na neve. O pé vai afundar na neve. Vai ser muito mais difícil. Então, o que se utiliza, por exemplo, nesses locais? Nesses locais são utilizadas as raquetes de neve. Então, vocês podem observar aqui na figura. Então, se uma pessoa vai andar na neve, o que acontece? Você utiliza esses objetos, você pode utilizar esses objetos, que nós chamamos de raquetes de neve. Então, quando nós observamos aqui as raquetes de neve, essas raquetes facilitam o movimento de uma pessoa na neve. Agora, percebam o seguinte. Quando nós, tanto o exemplo da faca, quanto o exemplo das raquetes de neve, estão associados ao conceito de pressão. Vamos entender como nós vamos afiar a faca. Quando você atrita a faca nesse objeto, muita gente utiliza, por exemplo, você pode comprar esse amulador de faca para afiar, mas você, tendo uma superfície rígida que você consegue ter esse atrito de maneira eficiente, você consegue afiar a faca. Então, o que acontece, pessoal? Essa parte da faca inicial, que tem o contato com o alimento, quando você faz o atrito, você desgasta essa região aqui. Então, essa região, ela vai ficando mais fina. Então, essa camada, ela vai diminuindo a sua área de contato, a sua espessura. Então, a área de contato com o alimento fica menor. Até que você tenha uma área muito pequena, de forma que esse objeto, essa faca, esteja afiada. Aí, você consegue, por exemplo, cortar tranquilamente alguns alimentos. Naturalmente, você tem que tomar cuidado, né? Quando você afia a faca, porque se ela ficar muito afiada, você tem que tomar cuidado para não se machucar. Então, o que ocorre é que você diminuiu a espessura dessa região por meio do atrito. Então, percebam que o que você fez aqui foi diminuir a área de contato. Nesse caso, na outra situação que envolve as pessoas que movimentam-se na neve, você tem um objetivo diferente. O objetivo, como eu falei anteriormente, uma pessoa de salto andando na praia, por exemplo, na areia da praia, vai ter muita dificuldade para andar. Uma pessoa de salto na neve vai ter muita dificuldade para andar na neve. O que é feito, então? Quando utiliza-se essa raquete, ou quando essas raquetes são utilizadas, o que ocorreu foi um aumento da área de contato. Então, se você tivesse apenas aqui o pé, você teria uma área de contato. Agora, com a raquete, você aumenta a área de contato. Então, percebam que, dependendo da situação, a área de contato representa uma grandeza física importante. Vamos avançar um pouco mais nesse assunto, tendo como exemplo o fakir. Então, o fakir são pessoas que sentam ou deitam sobre cama de pregos. Então, você tem aqui, por exemplo, o que nós chamamos de cama de pregos. Você tem uma grande quantidade de pregos. E essa pessoa está sentada sobre essa cama de pregos. Essa pessoa vai se machucar? Dificilmente. Nesse caso, pela figura, aparentemente, tudo leva a crer que a pessoa não está machucada. Por quê? Mas por que isso acontece? Se você deitar sobre um prego, vamos imaginar que você tivesse um prego. Se você deitar sobre um prego, você jamais vai fazer isso, né? Se acontecesse isso, a pessoa certamente iria se machucar bastante. Mas, quando você fica sobre uma cama de pregos, como é essa situação, a pessoa não se machuca. Por que isso acontece? Essas três situações, elas estão relacionadas com um conceito. Com o conceito de pressão. Nesse caso, a gente pode explicar o seguinte. Essa massa da pessoa, você tem a gravidade, força gravitacional, atraindo a pessoa para baixo. A força gravitacional atrai todos os objetos para o centro da Terra. Então, o que acontece? Você tem essa pessoa sendo atraída para a Terra e você tem aqui uma cama de pregos. Então, a pessoa exerce sobre a cama de pregos uma força. Só que essa força está distribuída ao longo da área de contato. Então, você tem uma grande área de contato em relação a um ou dois pregos. O que possibilita que essa pessoa consiga sentar sobre uma cama de pregos ou deitar sobre uma cama de pregos. Se você pesquisar na internet a palavra fakir, você vai encontrar várias fotos, né? dessas pessoas que deitam sobre camas de pregos, por exemplo. E há uma explicação para que essas pessoas não se machuquem. Vamos dar um último exemplo. Quando a gente fala sobre pressão. Então, antes da gente falar desse exemplo, percebam que existe uma grandeza física nessa situação importante, que é a área de contato. Quando você quer cortar esse alimento, por exemplo, o que você faz? Você diminui a área de contato dessa faca. Dessa região da faca que vai encostar com o alimento. Agora, se você não quer, por exemplo, que o pé afunde na neve, você utiliza uma raquete de neve. Você utiliza algo cuja área de contato é aumentada. O mesmo ocorre nessa questão do fakir. A área de contato é ampliada. Você aumentou a área de contato, obviamente, a gente tem que sempre comparar com uma situação. Então, se você tivesse poucos pregos, a área de contato é menor. Quando você tem uma quantidade maior de pregos, a área de contato é maior. Então, vamos continuar com os exemplos. Imagina, então, um exemplo bem simples. Talvez você já percebeu isso no seu cotidiano. Você tem um pedaço de madeira. Então, eu tenho um pedaço de madeira e eu tenho um martelo. Eu vou dar a mesma martelada. Ou seja, eu vou aplicar a mesma força. Eu vou pegar um prego e eu vou colocar o prego e a ponta do prego vai encostar aqui na madeira. Então, você vai pegar um prego, você vai colocar o prego nessa posição e você vai martelar sobre o prego. Você vai dar uma martelada, você vai aplicar uma força. Então, você tem essa ponta do prego vai ficar em contato com esse pedaço de madeira. Essa é uma situação. Na outra situação, você vai utilizar o mesmo pedaço de madeira, só que agora você inverteu o prego. Você, por algum motivo, quis fazer um experimento. Você colocou a ponta do prego para cima. Então, você colocou essa ponta do prego para cima e você vai martelar essa situação aqui, o prego. Percebam que a força é a mesma. Você vai aplicar a mesma força nessa situação e nessa situação. Pergunto, considerando que a madeira é a mesma, o prego é o mesmo, em qual situação será muito mais fácil o prego entrar na madeira? Mesmo que você não tenha estudado física, você vai, com certeza, afirmar, qualquer pessoa, eu e a gente, grande maioria, se não todas, as pessoas vão dizer que certamente o prego vai entrar na madeira quando ele é pregado desse jeito. É muito difícil você conseguir fazer o prego entrar na madeira se você fizer esse procedimento. Por que isso ocorre? Percebam que a força é a mesma nas duas situações. Na situação e na situação 2, a força é a mesma. Mas, para o prego entrar na superfície, depende da área de contato. Ocorremos, então, podemos representar agora, utilizando alguns conceitos físicos, a situação da seguinte forma. Você tem uma força atuando sobre o prego, que vai ser aplicado também na madeira, e você tem uma força também sobre o prego, só que ele está colocado de outra forma. A força é igual, mas o efeito dela nesse ponto e nesse ponto será diferente. O que ocorre, então? Sem dúvida, você talvez já deve ter observado isso, na prática, se você já martelou alguma coisa, já pregou algo, você utiliza o prego dessa forma. Por quê? Porque essa área de contato é menor. Mas o fato de eu diminuir a área de contato, ou aumentar a área de contato, modifica a força que é realizada? Não. A força é a mesma. O que modifica é a pressão. Então vamos agora utilizar um outro conhecimento da física, que é o conhecimento de pressão. Qual é a definição de pressão? Vamos imaginar aqui uma superfície. Essa superfície. Você tem uma superfície aqui. E você vai aplicar uma força. Você vai aplicar uma força formando 90 graus com a superfície. Como é uma força que forma 90 graus com a superfície, podemos chamar essa força de força normal. Normal à superfície. Então quando falamos de pressão, vamos pensar aqui. Uma força que forma 90 graus com essa superfície. Então essa superfície de contato aqui. A pressão, ela é definida pela força dividido, essa força aplicada formando um ângulo de 90 graus, dividido por essa área de contato. No caso, a área de contato da ponta do prego com a madeira. Então a pressão, não vamos confundir, pessoal, pressão com força. Para você realizar, para que você tenha uma pressão, sim, você precisa de uma força, pela própria definição. Mas pressão não é a mesma coisa que força. Pressão, inclusive, é uma grandeza escalar. Força é uma grandeza vetorial. Força tem módulo, direção e sentido. Pressão não tem direção e sentido. Pressão é uma grandeza escalar. Então temos aqui a força aplicada a um ângulo de 90 graus com a superfície. E você tem essa área de contato. Então, quando você divide essa força perpendicular à superfície, pela área de contato, você obtém a pressão. Vamos observar agora o seguinte. Se essa força é a mesma, se essa força mantém-se constante, a pressão é inversamente proporcional à área. Ou seja, quando a área de contato é grande, a pressão é pequena. Quando a área de contato é pequena, a pressão é grande. Então, vamos analisar agora novamente essas situações iniciais. Vamos imaginar que você vai cortar um alimento. Só que você vai utilizar a faca que não está afiada e depois você vai utilizar a faca afiada. Você pode aplicar a mesma força nas duas situações, mas a pressão não é a mesma. Porque a pressão depende da força, mas depende da área de contato. Quando você vai afiar a faca, a faca estava cega e você foi lá, atritou, o que você fez foi diminuir a área de contato. E ao diminuir a área de contato, vamos observar essa equação. Quando diminuímos a área de contato para uma mesma força, diminuindo a área de contato, você aumenta a pressão. E esse aumento de pressão faz com que, essa grande pressão, faz com que seja possível cortar um alimento. No caso das raquetes de neve, o que você quer fazer é o oposto. Porque se você tiver uma pressão muito grande, a pessoa vai afundar na neve. O que é feito, então? Quando você utiliza essa raquete de neve, quando uma pessoa utiliza as raquetes de neve, o que acontece é que você aumenta a área de contato. Percebam que aumenta a área de contato. A força que a pessoa faz no chão não muda. Porque a massa dela é a mesma e, consequentemente, o peso será o mesmo. Então, a força é a mesma. Mas quando você aumenta a área de contato, você diminui a pressão. Como a pressão é reduzida, o que ocorre? Fica muito mais difícil a pessoa afundar na neve. O mesmo acontece com o alfaquir. No caso do alfaquir, você tem a pessoa que está sentada, então, sobre uma cama de pregos. Você tem um aumento da área de contato. Como você aumentou a área de contato, você diminuiu a pressão. Como a pressão ficou menor, você tem uma pressão menor, é muito mais difícil a pessoa se machucar. Então, quando falamos em pressão, pressão não é a mesma coisa que força. A pressão está relacionada com uma força que forma 90 graus com a superfície, dividido por essa área de contato. Então, uma pressão grande é capaz, por exemplo, de cortar um objeto. É capaz de furar um objeto. Então, o que ocorre, aliás, em uma pressão pequena, você tem um resultado oposto. Antes da gente passar para o próximo slide, observem o seguinte. Pressão é força pela área. Qual é a unidade da força? Newtons. A unidade da área, metro vezes metro, metro quadrado. Vamos observar mais para frente que existem outras unidades. Mas a unidade, utilizando apenas a equação, é newton por metro quadrado. Na física, nós costumamos homenagear cientistas. Temos o newton, temos o joule, temos o watt. Vamos homenagear outro cientista, que é o Pascal. Então, ao invés de falarmos newton por metro quadrado, vamos falar agora em Pascal. Vamos avançar um pouco. Vamos observar novamente esse exemplo do prego. Quando você prega, você vai pregar o prego dessa forma, você vai martelar o prego com o prego dessa forma, situação 1, e na situação 2. A martelada é a mesma. Então, a força aplicada foi a mesma. Então, força 1 igual a força 2. Agora, a área de contato. Vamos analisar aqui. Já sabemos que a força na situação 1 é a mesma na situação 2. A área de contato na situação 1 é menor do que a área de contato na situação 2. Vamos observar essa equação. Pressão é a força pela área. Se a força é a mesma, nas duas situações, basta analisarmos a área. Quando a área é grande, a pressão é pequena. Muito mais difícil de cortar o objeto. Quando a área é pequena, a pressão é grande. Então, temos que na primeira situação, a área de contato é pequena. É menor do que na situação 2. Então, a pressão na situação 1 é maior do que a pressão na situação 2. Então, esse objeto, esse prego, ele entra mais facilmente na madeira porque, não é porque a força é maior, mas é porque a pressão é maior. Então, a pressão na situação 1 é maior do que a pressão na situação 2. Mesmo a força sendo igual. Temos que a pressão nessa situação 1 é maior do que a pressão na situação 2. Por que isso ocorreu? Porque você diminuiu, porque a área de contato é menor. Porque houve, em relação ao 2, uma diminuição da área de contato. Vamos analisar, então, a unidade de pressão. Então, o que significa essa pressão? Pressão, força pela área. Vamos imaginar aqui uma força de 1 newton numa placa de 1 metro por 1 metro. 1 metro vezes 1 metro. Para você calcular a área de um retângulo, por exemplo, de um quadrado, basta multiplicar os lados. 1 vezes 1 é 1 metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, essa pressão, ela vai ser dada a força de 1 newton numa área de 1 metro ao quadrado. 1 newton por metro ao quadrado é a mesma coisa que Pascal. Quando a gente escreve Pascal, então, Pascal eu só vou representar por PA. A gente pode até escrever minúsculo aqui. Então, 1 Pascal, PA, é igual a 1 newton por metro ao quadrado. Então, ao invés de a gente utilizar newton por metro ao quadrado, vamos utilizar Pascal. Mas 1 Pascal é igual a 1 newton por metro ao quadrado. Importante. Pessoal, importante para vocês anotarem no caderno de vocês. 1 metro tem 100 centímetros. Se eu elevar esse lado ao quadrado, é a mesma coisa que elevar esse lado ao quadrado para mantermos a igualdade. 1 metro ao quadrado é a mesma coisa que 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, 1 metro ao quadrado é igual a 10 mil centímetros quadrados. Então, não vamos confundir. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro ao quadrado é igual a 10 mil centímetros quadrados. Quando a gente fala em pressão, nós vamos ver isso em assuntos posteriores, nós vamos utilizar uma outra unidade, que é a atmosfera, o ATM. 1 ATM é aproximadamente igual a 100 mil pascal. Isso aí? Ok? Então, pascal, 100 mil pascal, 1 ATM é igual a 100 mil pascal. Ou seja, 1 ATM é igual a 100 mil newtons por metro ao quadrado. Vamos dar alguns exemplos. Vou fornecer três exemplos nessa videoaula sobre o assunto pressão. Então, vamos revisar, antes da gente iniciar. A pressão vai ser definida como a razão entre essa força e uma força perpendicular à superfície. Uma força que forma 90 graus com a superfície dividido por essa área de contato. Vamos lá, então. Vamos, exemplos. Primeiro exemplo. Então, no primeiro exemplo, tem uma pessoa que tem uma massa de 70 kg e ela está sobre um piso. O piso tem área de 0,4 m². Então, percebam que já foram fornecidas duas informações. Tem uma pessoa, essa pessoa encontra-se sobre um piso e a área desse piso é 0,4 m². A pessoa tem uma massa de 70 kg. Muito importante você lembrar que massa não é a mesma coisa que força. Massa é a medida da inércia. Para calcularmos a força, vamos ver como faremos isso adiante. Então, temos aqui uma pessoa que tem uma massa de 70 kg em um piso que tem uma área de 0,4 m². Vamos resolver, então, a seguinte questão. Qual a pressão exercida pela pessoa sobre esse piso? Sabemos que pressão é o quê? Força pela área. Qual é a área de contato? 0,4 m². Sobre essa área? Então, essa é a área. 0,4 m². Qual é a força? 70 kg não é a força, é a massa. Mas quem atrai essa pessoa para o solo? Quem puxa essa pessoa para baixo? A força gravitacional. E a força gravitacional, você provavelmente já deve ter visto em algum momento que para calcularmos a força gravitacional, basta calcularmos o peso. E o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos calcular a pressão exercida pela pessoa sobre essa superfície. Qual é a força? É a força peso. Não confundo esse p de pressão com p de peso. Então, o peso é uma força. Então, a força peso, pessoas têm equilíbrio aqui. A força que a pessoa exerce é uma força de contato. Nós vamos chamar essa força de força normal. A força que a pessoa realiza é o que nós chamamos de reação da normal. Por quê? Porque você tem o peso para baixo, você tem a força do apoio para cima, que é a normal, e a reação da normal é a força da pessoa para baixo sobre o apoio. Mas nessa situação, o valor dessa força que a pessoa faz sobre o apoio é exatamente igual ao módulo do peso dela. Então, a força peso é dada por massa vezes a aceleração gravitacional. Vamos calcular, então. Qual é a massa? 70. A aceleração gravitacional? 10. Então, a força peso é igual a 700 N. Então, 700 N é a força exercida pela pessoa sobre essa superfície. Qual é a área de contato? A área de contato já foi fornecida no problema. é igual a 0,4 m². Vamos calcular, então, a pressão. Pressão é igual à força pela área. Quanto vale essa força? 700. Dividido. Qual é a área de contato? 0,4. 700 dividido por 0,4 é igual a 1.750. O quê? Força está em newtons dividido pela área que está em m². Então, a pressão é igual a 700 dividido por 0,4 que é igual a 1.750 newtons por metro quadrado. Nós vimos anteriormente que 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então, ao invés de escrevermos 1.750 newtons por metro quadrado, vamos escrever 1.750 pascal. Essa é a pressão exercida sobre essa superfície. Próximo exemplo. Próximo exemplo é semelhante ao exemplo anterior, mas é um pouco diferente em alguns aspectos. Vamos observar, então. Vamos fazer a leitura do exemplo 2. Uma pessoa de massa igual a 80 kg encontra-se em pé sobre uma base retangular cujas dimensões são 30 cm e 35 cm. Agora, o problema não fornece a área, mas fornece as dimensões. Então, você tem um piso, por exemplo, cuja base é 30, o comprimento é 30 e uma largura 35 cm. Ok? Então, as dimensões, base e altura, um lado é 30, um lado é 35 cm. Determine a pressão exercida pela pessoa sobre o solo em newtons por centímetro quadrado e em newtons por metro quadrado. No sistema internacional, a unidade da pressão é o newton por metro quadrado. Mas, nada impede de você calcular a pressão com uma unidade de força e outra unidade de área. Então, nós vamos calcular aqui a pressão em newtons por centímetro quadrado e em newtons por metro quadrado. Vamos relembrar aqui que pressão é a força dividida, força perpendicular à superfície dividida pela área. Qual é a força? A força vai ter o mesmo módulo do peso da pessoa. Então, se a massa é 80, você já consegue calcular o valor dessa força. Como calcularemos a área? A área de um piso que tem esse formato retangular é dado pela multiplicação das dimensões. Ou seja, basta você multiplicar o comprimento e a largura. Lado vezes lado. Vamos calcular, então, e mostrar o raciocínio. Então, sabemos que a pressão é a força dividida pela área. Qual é a força? Essa pessoa faz uma força sobre a superfície e essa força tem o mesmo valor do peso, como já afirmamos anteriormente. Então, essa força peso, ela vale 80 vezes 10, massa vezes a aceleração da gravidade, 80 vezes 10, 800 N. Então, 800 N é a força que atua sobre esse objeto, sobre essa superfície. A área de contato. Quando você tem uma superfície retangular, para você determinar a área de contato, basta você multiplicar lado vezes lado. Vamos multiplicar aqui. Base vezes altura, lado vezes lado. Um lado é 30, outro lado é 35. Mas, você tem centímetro vezes centímetro. Então, centímetro ao quadrado. Vamos resolver. A área é igual base, vezes altura, lado vezes lado, 30 vezes 35, 1050. Mas, 1050 o quê? 1050 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, essa nossa área já está em centímetros quadrados. O problema solicita que você calcule a pressão em newton por centímetro quadrado. Você já tem a força em newtons e a área em centímetros quadrados. Mas, também solicita que você calcule em metro quadrado. Você poderia fazer o seguinte, você poderia transformar esse 30 centímetros para metros e esse 35 centímetros para metros, multiplicar os dois para obter a área em metros quadrados. É possível. Ou você pode lembrar que um metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, um metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, nesse caso, basta dividir esse valor por 10.000. Então, 1050 centímetros quadrados é a mesma coisa que 0,105 metros quadrados. Você pode também multiplicar. Aqui vai ficar 0,3 metros e aqui 0,35 metros. 0,3 metros vezes 0,35 metros é igual a 0,105 metros quadrados. Então, temos a área em centímetro quadrado e temos a área em metros quadrados. Vamos calcular, então, a pressão das duas formas, conforme o problema solicita. Temos, então, que pressão é a razão entre a força e a área. A força é igual a 800 newtons. A área em que essa força foi aplicada é igual a 1050. Então, temos que 800 dividido por 1050 é 0,7619. Newtons, que é a unidade da força, dividido por 1050. Só que 1050 está em centímetros quadrados. Então, nessa situação, a pressão será em 0,7619 newton por centímetro quadrado. Essa pressão está no sistema internacional? Não. Mas, mesmo assim, é uma unidade correta para a pressão. No sistema internacional, a pressão está em newton por metro quadrado. Vamos calcular, então, aqui. Pressão é a força dividida pela área. Vamos utilizar agora a área em metros quadrados. Temos, então, que a força é igual a 800 e a área de contato 0,105. 800 dividido por 0,105 é 7.619 newtons por metro quadrado. E newtons por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então, a pressão exercida sobre essa superfície é igual a 7.619 newtons por metro quadrado ou 7.619 pascais, por exemplo. Então, essa é uma forma de calcularmos a pressão. Então, nesses dois exemplos, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2, o objetivo desses dois exemplos é como mensurarmos, como calcularmos a pressão. É muito importante que você lembre, pessoal, que pressão não é uma grandeza vetorial. Então, por isso que não falamos pressão para baixo, pressão para cima. Pressão é uma grandeza escalar. Podemos falar em força para baixo e força para cima, porque força é uma grandeza vetorial. Vamos fornecer um último exemplo. Nesse exemplo 3, O objetivo desse exemplo 3 é realizarmos uma análise sobre a pressão exercida por um bloco em duas situações. Então, nós temos aqui uma superfície e nós temos o mesmo objeto, só que esse mesmo objeto ele encontra-se em duas situações distintas. Uma caixa, por exemplo. Você tem uma caixa sendo apoiada sobre essa superfície e a caixa encontra-se dessa forma, com uma certa área de contato aqui embaixo sobre essa superfície, atuando sobre a superfície. E, na situação 2, essa caixa foi rotacionada, ela foi virada, mas é a mesma caixa. Agora, você tem uma área de contato com a superfície maior. Percebam que é a mesma caixa. Na situação 1, ela está em pé, podemos atribuir, falar dessa forma, ela está em pé, e na situação 2, ela está deitada, entre aspas. Ela foi rotacionada até deitar. O que ocorre, então, é o seguinte. Em qual situação a força é maior? Em qual situação a caixa realiza a maior força sobre a superfície? Na situação 1 ou na situação 2? E em qual situação a pressão é maior? Na situação 1 ou na situação 2? Vamos, então, analisar o seguinte. A massa da caixa na situação 1 e na situação 2 é a mesma. Porque é a mesma caixa. Não mudou a massa. se nós observarmos nos exemplos anteriores, para calcularmos essa força desse objeto que estava apoiado, parado, sobre a superfície, a força tinha o mesmo módulo, o mesmo valor da força peso, massa vezes aceleração gravitacional. Se a massa é a mesma, a força é a mesma. A força que a caixa realiza na situação 1 é a mesma da situação 2. Por quê? Porque não houve uma mudança na massa. E elas se encontram no mesmo local. Num local em que a aceleração gravitacional na região 1 e na região 2 é a mesma. Então, o que ocorre, pessoal? A força na situação 1 é exatamente, a força que a caixa exerce sobre essa superfície na situação 1 é exatamente igual à força em módulo, em módulo, em valor, exatamente igual em módulo, a força que o 2 exerce sobre 1. Em módulo, direção para baixo e sentido também para o centro da Terra. Então, o valor da força, a força é a mesma. A força é a mesma. Mas, a pressão é a mesma? A força é a mesma. A mesma força que a caixa faz sobre a superfície na situação 1 é igual na situação 2. Agora, a pressão é a mesma? Vamos observar que a pressão é dada pela força dividida pela área. A força é a mesma, mas a área de contato muda. Em qual situação a área de contato é menor? A área de contato com a superfície na qual ela está apoiada? No qual ela está apoiada? Então, o que ocorre? Na situação 1, a área de contato é menor do que na situação 2. Então, a área de contato na situação 1 é menor do que a área de contato na situação 2. Se a área de contato é menor, a pressão é maior. Então, podemos escrever o seguinte para essa situação. A força que essa caixa 1 exerce sobre o solo é exatamente igual à força que a caixa 2 exerce sobre o solo. mas a área de contato da caixa 1 com o solo é menor do que a área de contato da caixa 2 com o solo. Assim, a pressão exercida pela caixa 1 sobre o solo é maior do que a pressão exercida pela caixa 2 sobre a superfície, sobre o solo. Temos, então, que a pressão 1 é maior que a pressão 2, mas a força 1 é igual à força 2. Então, nessa videoaula, abordamos o conceito de pressão e fornecemos três exemplos sobre o assunto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri